Eu tô no bairro e tu vem balançar na bunda Chacoalhando a rabeta, me levando a loucura Esse é o MT7, o príncipe da putaria O MJSP, o brabo da putaria Quer me dar pepeca, mas não sufoco o artista Quer me dar pepeca, mas não sufoco o artista Quer me dar pepeca, mas não sufoco o artista Tô parado de canto, tu jogando a pepequinha Tô parado de canto, tu jogando a pepequinha Quer me dar pepeca, mas não sufoco o artista Quer me dar pepeca, mas não sufoco o artista Ela vem do Afeganistão pra dar pra mim e nem me avisou Ela vem do Afeganistão pra dar de novo e não avisou Não sufoca, faz favor, dá sua buceta meu pão, ju Não sufoca, faz favor, dá sua buceta meu pão, ju Ela vem do Afeganistão Vem de longe na pranha, mas nem me avisou, porra Daquele jeitão Não sufoca, faz favor, dá sua buceta meu pão, ju Não sufoca, faz favor, dá sua buceta meu pão, ju Escuta safadinha, escuta danadinha Quer me dar pepeca, mas não sufoco o artista Quer me dar pepeca, mas não sufoco o artista Quer me dar pepeca, mas não sufoco o artista Eu tô no baile, tu vem balançando a bunda Chacoalhando a rabeta, me levando a loucura Esse é o MT7, o príncipe da putaria O MJSP, o brabo da putaria Quer me dar pepeca, mas não sufoco o artista Quer me dar pepeca, mas não sufoco o artista Quer me dar pepeca, mas não sufoco o artista Tô parado de canto, tu jogando a pepequinha Tô parado de canto, tu jogando a pepequinha Quer me dar pepeca, mas não sufoco o artista Quer me dar pepeca, mas não sufoco o artista Ela vem do Afeganistão pra dar pra mim e nem me avisou Ela vem do Afeganistão pra dar de novo e não avisou Não sufoco, faz favor, dá sua buceta meu pão, ju Não sufoco, faz favor, dá sua buceta meu pão, ju Ela vem do Afeganistão, vem de longe na pranha Mas nem me avisou, porra Daquele jeitão Não sufoco, faz favor, dá sua buceta meu pão, ju Não sufoco, faz favor, dá sua buceta meu pão, ju Não sufoco, faz favor, dá sua buceta meu pão, ju Escuta safadinha, escuta danadinha Quer me dar pepeca, mas não sufoco o artista Quer me dar pepeca, mas não sufoco o artista Quer me dar pepeca, mas não sufoco o artista